Olá, olá, eu sou a Elisângela Medeiros e esse aqui é o Miguel Radical, meu filhotinho caçula. E hoje eu vim trazer uma dica de final de semana para vocês. O que fazer com aquelas sementinhas de tomate? Não, é pimenta. Pimenta, é pimenta, tomate, pimentão, que geralmente a gente descarta, hein? Fazer o que, Miguel? Olhar a plantinha. E olha a minha arma nova, para molhar essa arma, olhar na plantinha. É mesmo? Então, gente, aqui em casa, sabe o que a gente faz? Olha só, a gente pega embalagens de leite, de potinhos de plantas antigos. Isso aqui é pimenta. É pimenta, é? Aham. Hum, e nós fazemos, olha, o plantinho. Esse aqui, olha, copinho descartável, copinho de plástico, saco de feijão. E nós plantamos. E o Miguel Radical vai fazer o que, Miguel Radical? Molhar a plantinha. Então, molha a plantinha aí para a gente ver. Hein? Com a arminha dele de água. E aí, tem mais plantinha. Essa aqui é a minha filha. Ela fez uma caixa de papelão. Olha, tem mais plantinha aqui, gente. Hum, utilizando embalagens. E sabe quem faz isso aqui? É o matemático mais biólogo que eu conheço. Meu marido. E aqui em casa, gente, olha, tem galinha. Essa aqui é a galinha preferida do meu filho Miguel. E tem mais plantinha aqui também. Nosso quintal. Nossa humilde residência. Olha, com embalagens. E essa aqui é a nossa dica de final de semana. O que fazer com essas sementinhas? Gente, os crianças adoram, tá? Então, essa é a minha dica de final de semana. Que vocês tenham o final de semana abençoado. E cheio de realizações. Beijos biológicos! Beijos biológicos! Beijos biológicos! Beijos biológicos! Beijos biológicos!